É só daqui de quem quer, que eu não sei ligar. Manda que liga. Tá? Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós somos a equipe de apoio e nos unimos para fazer essa coral, essa cantata, como vocês queiram. Mas a gente vai ler uma pequena mensagem. Natal é a presença de Jesus em nossos corações. Não só representa a fé, mas a vida. O nascimento do Filho de Deus. A consciência de família, amor, paz, felicidade. Que o sentimento do Natal esteja sempre presente em nosso dia a dia. E que a esperança seja um objetivo concretizado. Que a luz do Menino Jesus percorra cada lar, trazendo alegria aos nossos corações. Que a fraternidade universal seja nossa meta. E que haja somente amor em meio a tempos difíceis. Assim, encontraremos a paz tão almejada. O Natal do amor é a fé e esperança renascida nos olhos de uma criança. O Natal do amor é a fé e esperança renascida nos olhos de um lado. O Natal do amor é a fé e esperança renascida nos olhos de uma criança. O Natal do amor é a fé e esperança renascida nos olhos de um coração. Vai começar o brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Estrelas no céu, há cintilá Cores no ar, vamos te celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia vou cantando esta canção Vai começar o brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Meninos e meninas Se todas as nações E todas as nações Comemóram esse dia O Natal é alegria O Natal é alegria O Natal é alegria O Natal é alegria Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus o Salvador O Natal é alegria E caminhamos todos juntos sem parar Bato pelo chão e vamos ficar Marcaso que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcaso que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer E ano, quero paz pro meu coração Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos sem parar Bato pelo chão e vamos ficar Marcaso que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcaso que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Nossos colaboradores da EASAC desejamos a todos um Feliz Natal Feliz Natal Junta todo mundo, acabe o presente Junta bem pessoal Um, dois, três, vixi Beleza gente, obrigada, ouviu? Boa tarde, os ve pros Obrigado.